Não, 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 Beto, não, é muito chato, ele, ah, isso tá muito tarde, entendeu? Paulo, 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 por você, faria tudo, não, faria nada, Paulo, você é muito chato, você tá, Fábio, 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 é Fábio, Fábio, você pra mim, é a pessoa mais importante do mundo, Bem, enquanto eu decido, pra quem que eu vou mandar a carta, você fica com Rosana, Zé, eu, Zé. E saio dos seus mistérios, se chamas por mim, eu abro fogo, corpo a corpo, como um brilho, na lume do sol. De sobra e disparada, te penso como uma gota leve, que desliza como água, molhando o meu sol. Direto no olhar Direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor Enquanto o amor O amor Se faz Romântica, apaixonada Eu sou Eu sou mais de uma E uma de cada Sabendo que sou amada Te quero por pé Direto no olhar Rolando em tapetes Te quero dentro do meu olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor Se faz Direto no olhar Te quero dentro do meu olhar Enquanto o amor Enquanto o amor Se faz Direto no olhar Se faz Se faz Se faz Se faz Se faz Te quer dentro do meu olhar Te quero dentro do meu olhar Tchau!